Não sei se sente o mesmo, mas eu não posso suportar essa ausência. Eu decidi vender e ir morar com você. Me dê sua permissão. Diga que quer me ver com a mesma ansiedade que eu quero ver você. Além disso, quero que veja nosso filho. Tanto desejo que eu tinha de engravidar e agora ele tem que crescer longe de você. Eu fico louca longe de você, Miguel. Quanta falta você faz nessa casa, meu amor. Eu derramo lágrimas por sua ausência todo dia, toda noite. Se pudesse começar de novo. Um beijo do fundo da alma, Lúcia. PS, responda logo. Definitivamente sua vida e a minha estão desfeitas, Lúcia. Você quer vir? Mas eu não quero que venha. Só que eu acho que eu não vou poder evitar. Vou tentar esconder o tipo de vida que eu levo. Vai ter uma ideia equivocada, porque eu mudei. E é uma coisa que ninguém mais pode alterar. É, eu não tenho culpa, Lúcia. A culpa é sua. Pague pelo seu pecado. Eu levo sobre minha consciência a morte de um homem. e perdi o que eu mais amava no mundo. Minhas terras. Tenho que me anestesiar para não pensar. Já vou. Já vou, já vou. Raísa? Olá. Ai, Miguel. Para, por favor. Para de beber. Você também? Não sabe que eu tenho que beber, ora? Não tanto. Essa noite eu tenho que trabalhar. Além do mais, se vai apostar, tem que estar com a cabeça boa. Ai, apostar, apostar. Você gosta muito que eu jogue e aposte, né? Eu tenho certeza de que você vai ganhar muito dinheiro. Ah, até agora tudo que eu fiz foi perder. Bom, mas quem acredita sempre alcança, não é? Sabe de uma coisa? Hum. Minha mulher quer vir aqui para a Ilha Dourada. Quê? Quer vir morar aqui? Pede para ela não vir. Diga que não. Olha, eu estou pensando aqui. Talvez não convenha que você peça a ela. Peça ao seu irmão. Diga a ele para se comunicar com a sua esposa. E que diga que... que te prejudicaria se ela ficasse aqui. Se o Otávio quiser, vai convencê-la facilmente. Não. Não, eu não quero que a Lúcia venha. Bom, e meu filho? Não, não, eu não quero nem ver o meu filho. Por isso, diz ao Otávio para escrever. É melhor. Eu sabia que ela não ia saber cuidar da fazenda, do gado, dos cavalos. Ia vender tudo. Eu sabia. Tá, Miguel. Depois a gente conversa. Agora tomar um banho e se deita um pouco. Eu vou fazer a mesma coisa, porque essa noite eu tenho um evento no cassino. Um evento? Sim. Uma reunião memorável. Segundo as instruções da Carola, temos que estar todos uma hora antes do normal. Ah. Ah, e alguém ainda vai ter uma grande surpresa. Olha, eu quero que tudo fique bem centralizado e que não... Depois eu falo. Coloque ali. Uau! Que linda que você ficou. Não tenho dúvida que se arrumou especialmente para a mudança de poderes. Eu não sou dessas que se lamentam por fatos consumados, Raíza. É como eu sempre digo. O mau tempo não me abala. Mas afinal, por que mau tempo? Talvez seja muito melhor que outros. Ah, mas isso com certeza. Por que diz isso? Bom, porque o Emir já mandou quase 100 caixas de champanhe, caviar, um monte de bandejas de salgadinhos. Quer comemorar em alto nível o novo início do negócio dos cassinos. Claro. Com certeza ele quer comemorar o triunfo. Pobrezinho. Um triunfo passageiro, isso sim. A propósito, Raíza, não esquece de ficar de olho no nosso amigo Miguel Narvaez. Ah, não. E, aliás, eu não te disse a última novidade. A mulher dele está vindo para cá. Tem certeza de que a Lúcia vem para a Ilha Dourada? Sim. Você a conhece? Não, mas eu sei que você chama Lúcia. O Miguel está muito contrariado. Ele não quer que ela venha. Por que não? Que venha, que venha e veja como o marido tem progredido no caminho da perdição. Também tem alguma coisa contra ela. Não. Eu só falei por falar. Que venha... Que venha, que venha e veja como antes. Que venha... Amém.